Esta palavrinha aqui, gratidão, vem do latim que quer dizer gratia, uma graça que recebeu. E nós recebemos sempre uma graça de Deus. Agora existe algo que se diz e é verdade. Muitas pessoas não exercem a gratidão. Inclusive é fato notório que às vezes quanto mais você faz por uma pessoa, por um filho, por um marido, por uma esposa, menos essa pessoa te considera. Será por quê? Porque poucos seres humanos entendem o quanto é importante você ter gratidão. Graças pela vida, gratidão por poder respirar, gratidão por ter uma casa, um emprego, um alimento na sua casa. Olho no olho. Quem não exerce a gratidão perde muito na vida. Porque um ingrato, ele não vai para frente. A pessoa que não é grata a tudo, a Deus, aos amigos, a mãe, o pai, aos irmãos, aos amigos que trabalham junto, a ausência de gratidão provoca inclusive, sabe o quê? A ausência de progresso material na vida da pessoa. Portanto, seja grato. Obrigado. Obrigado.